Se a mesura surgiu uma situação onde está necessário para vir com um passo drástico, de maneira com o Covid. Hoje em dia, nós governantes estão fazendo duas coisas. Um está negligenciando o que está acontecendo, com a sanidade sobre a situação que está no sério. Um está negligenciando o que está no sério. Um está negligenciando uma entrada adicional. Por que não está buscando uma entrada adicional? Eu vou encontrar um está negligenciando um R$100,00. Nosso passador de pandemia, todo o caminho da Bolsa com o Bóngaro está indo, pergunta para o que eu vou buscar mais R$100,00. E o governo também diz que não se vai cobrar a nossa parte de BBO na fronteira, como uma medida na hora que é fiscal. E a gente diz que não há um problema. Ele não há algo com o peso para comerciante na Porto Ferreira. O que a gente espera, e o que a gente espera, é que a gente também logra, é saber se o BBO antes não estava cobrado do comerciante, não estava declarado quanto não estava comprando no exterior e vendendo ao consumidor. Se aí, talvez, não está um ponto. A gente espera 40 milhões de reais, e tem que obviar baixos anualmente, não espera 80 milhões. Mas se o comerciante tem que contribuir com 80 milhões extra de encargo de governo via BBO, isso significa que automaticamente não tem que cobrar o consumidor. Não está bem saqueado no próprio saco. Al final, mesmo que o BBO não passei para comerciante, se não tem que pagar extra para a fleta, a turista, não está passando mais comerciante. Então, a gente tem que comprobar, a gente tem que ter impacto para o preço, seguro, seguro, e a gente pergunta se a economia está trazendo na boca. Tem que ter entrada extra cada para quê? Como a gente tem que ter entrada 80 milhões de reais? E aí, não está contra o que o comerciante no sector privado paga o que deve, e a gente tem que pagar, mas, no final, eu vou dizer quanto vai ter entrada, e vou ver se não vou gastar mal. Esse é da minha medo. Eu vou gastar extra para a placa e eu vou gastar na mala costa, porque eu vou gastar um pouco mais para aqui, como eu tenho que gastar. O que é melhor, se eu cobre, eu vou reduzir outra banda de peso para a comunidade, para assim aliviar. Uma banda vai dar mais peso para a comunidade, porque o preço vai subir. Outra banda vai dar mais peso para a comunidade. Outra banda vai dar mais peso para a comunidade, seja a compensação para a comunidade, seja a de baixa e outros impostores, para a Shepherd ou Departamento para a승lade, ou com acentes, ou com pressão direita ou de direita e de baixa e de baixa, de baixa e de baixa e de baixa, é a neutralidade. Se você for um se transformar um sistema, como um novo uma agroalhação de baixa e do que o preço seja neutral, você ganha 80 milhares adicionado. Outra banda vai compensar, você vai dar as minhas comunidade, você vai me após movimento para a comunidade, você vai dar o auxígado para o teste, e isso vai afetar, a pressão, a entrada extra que o governo tem que ganhar, mas tem medo de gastar na Cusco. E aí, não é, senhor Ordo, assim agora que, em este foco, ele vai ficar com o trabalho e fazer uma maneira mais eficaz que possível. É a dizer, não gastar muito sangue na esse. Amém.